Gente, terminei lá e já estamos aqui. Agora eu vou começar a colocar a fitinha adesiva nessa bandeirinha aqui, que é pra começar a colar aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá já aqui onde a Tailândia já tá colocando na parede. Vou terminar aqui, jantar isso daqui, minha gente, pra vocês verem como é que vai ficar. Ó, tirei, né? Coloquei a fitinha pra tirar o adesivo e vou virar aqui a câmera pra vocês verem. A gente vai pregar eles aqui, ó. Essas bandeirinhas aqui, nessa mesa aqui todinha. E aqui, ó, gente, tá o sol muito quente aqui, tá um pouco diferente. Olha só, como foi que foi colocado, né, ali o nome Feliz Dia das Mães. E aí ela tá colocando os corações. E aí ela vai colocar mais algumas coisas aqui na frente pra ficar bem bonitinho. Quando terminar, a gente vai mostrar, hein, tá? Fazendo aqui, né, o que a gente pode. Tá crescendo. Tchau.